Não apareceu para mim a mensagem não Agora sim Obrigada, pode convocar então Vamos fazer o item 57 da pauta Presidente, irei convocar o patrão Ok, obrigada Ah, iniciando a sessão de julgamento de quarta-feira, dia 12 de maio, período da tarde Primeiro item vai ser o item 57, porque tem pedido de sustentação oral Vamos só aguardar a entrada do patrão Obrigada 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 Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Então vamos lá Item 57 da pauta, doutor Rodrigo Item 57 Fundação de apoio à pesquisa e extensão, FAPEX Fazenda Nacional Na origem, uma autofração para a exigência das contribuições devidas a outras entidades ou fundos denominados terceiros incidentes sobre a massa salarial declarada em GFIP para a empresa E aí, a seguir, eu copio Transcrevo basicamente a integralidade do relatório fiscal Porque grande parte da questão vai estar relacionada, a meu ver, com a motivação do relatório Então vou reler aqui as principais partes De acordo com o relatório fiscal, a empresa auditada exerce atividade de fundação privada Utilizou o CNAE 8411600, exclusivo de administração pública em geral A fiscalização considerou o CNAE 855032 Como correto da empresa, uma vez que ela atua Preponderantemente nas atividades de apoio à educação Atua como atividade de fundação privada E a fiscalização repete Considerou o CNAE 1.3 Não há qualquer controvérsia em relação ao fato da empresa ser uma fundação de natureza privada Tendo a própria empresa declarado isso na resposta à intimação Anexo ao processo A empresa utilizou equivocadamente o FPAE 582 e suas declarações Mas, como consequência, não recolheu qualquer valor para terceiros, outras entidades ou fundos Ocorre que este FPS deve ser utilizado unicamente pelos órgãos públicos e pelas fundações públicas O que não é realidade da FAPEX, que se trata de fundação privada 1.5 Cita a legislação 1.6 Conforme exposto, não é possível a utilização por uma fundação privada Utilizou o FPAE 582 1.7 A fiscalização de uma empresa para que se manifestasse sobre o CNAE Respondeu alegando que utilizou o FPAE 582 Que as antigas normas faziam ligação do CNAE 8411 com o FPAE 582 Que a atual redação não traz ligação entre o CNAE e o FPAE Ademais, a empresa não deveria se enquadrar no CNAE 8411 Desta forma, a fiscalização entendeu que houve erro de enquadramento no FPS Não poderia ter utilizado o FPS 582 Aí, no 1.8 ainda do relatório fiscal O fiscal coloca assim A fiscalização concluiu que a empresa deveria ter utilizado o FPS 515 Pagando a contribuição para terceiros com a alíquota 5.8 1.9 As empresas que pagaram o FPS 515 E aí ele vai citando a legislação relativa a cada terceiro Vai citando a legislação relativa ao SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA Solução de consulta 33, sobre SEBRAE 1.16 Na hora de julgo de que o FPS da empresa é o 515 A fiscalização lavrou a difuração referente ao 5.8% Devido de contribuição para terceiro Fala sobre abate de cálculo e alíquota Foi lavrado o termo de responsabilidade tributária em nome dos diretores Na impugnação, a autuada alegou que o lançamento violou O princípio da legalidade estrita, RFB 971 Afirma que a classificação dos FPS da partida 577 da CLT Atribuindo o Código 515 às empresas que integrem o quadro Confederação Nacional de Comércio, que não é o caso da FAPEX Não é um dispositivo legal que inclui as fundações para o passivo das contribuições Tem natureza de fundação de direito privado Mas os recursos geridos têm origem pública Se enquadra no Q9 8.411 No FPS 5.8.2 Que a NFB 8.3.6 faz essa correlação entre o Q9 FPS Que é equiparado ao órgão público Seria necessária a correlação entre atividade empreendida e atividades desenvolvidas pelos terceiros Fala sobre a contribuição para o INCRA Sobre o SEBRAE O que tange aí a correlação entre atividade e a exigência da contribuição Fala que é incabível a multa de ofício Vez que houve erro exclusável Que é inaplicável a taxa selic Que a multa é ter caráter confiscatório O lançamento foi julgado precedente em parte pela delegacia pela DRJ E aí eu transcrevo a emenda E noto que além da exclusão da responsabilidade tributária dos diretores Entendeu a DRJ Que o enquadramento corre da pessoa jurídica é o FPS 5.66 E aí afastou a exigência relativa às contribuições para o SENAC E reduziu a alíquota das contribuições ao SEBRAE O acórdão que foi relatado em 2018 Foi submetido ao reexame necessário Ciência do acórdão na data que eu cito VDTE Recurso voluntário A recorrente reiterou as razões da impugnação E acrescentou Que a DRJ alterou a motivação e a capitulação legal do lançamento Que o FPS 5.66 Não foi mencionado no autoinfração E que não houve oportunidade de apresentação de defesa No tocante ao enquadramento do FPS 5.66 E aí trago um índice de documento Principal de documento do processo Esse é o relatório Deixa eu só perguntar Tem dois advogados Thaís e Vitor Os dois são da mesma empresa? Porque eu só estou com um pedido de participação Fabiana, você pode me esclarecer? Eu represento apenas os corresponsáveis, doutora Só o Marcelo Veras e a senhora Nádia E a Thaís apresenta a FAPEX A FAPEX Presidente Oi Aqui na planilha diz que os dois vão sustentar Na planilha Ah, tem dois Ah, é porque eu vi Ah, entendi Então, doutora Thaís e doutor Vitor, né? Tá certo Ok Então, vamos começar Vocês já definiram quem vai falar primeiro? Então, vamos, doutora Thaís, né? Primeiras damas Com certeza, com a vontade Por favor O tempo tem que ser dividido, né? Não vamos Tá, ok Tá, obrigada Boa tarde a todos Boa tarde dos conselheiros Cumprimento aí o colega Vitor Como já relatado, né? Vou tentar ser breve nas explicações Trata-se de autodifração Lavarado contra a Fundação de Apoio e Pesquisa e Extensão Que é uma fundação que essencialmente exerce atividade de apoio à Universidade Federal da Bahia e a outros institutos federais correlados É, no exercício de atividades essencialmente de natureza pública e que fez o autoenquadramento dela no FPAS 582 Por enquadrar sua atividade principal no CNAE que é o 84116 Que embora fale de administração pública, prevê nas notas explicativas do próprio CUNCLA As atividades de apoio e extensão à pesquisa O autoenquilhação foi motivado devido a um suposto equívoco da recorrente, né? Por não ter se enquadrado no FPAS 1515 e sim ter se enquadrado no FPAS 582 Desde o início da fiscalização, né? A empresa se manifestou, explicou as razões que a levaram a fazer esse autoenquadramento no 582 Que foi essa correlação com o CNAE que ela estava enquadrada Como inclusive regia as antigas legislações previdenciárias, né? A redação antiga da IN 971 E que esclareceu também que não caberia a ela utilizar o FPAS que estava querendo enquadrar a fiscalização Que era o 1515 Porque não condizia em absolutamente nada com as atividades por ela desempenhadas A despeito disso, concluiu a fiscalização, né? No final, depois de fazer toda essa avaliação dos elementos trazidos e das questões fáticas Concluiu a fiscalização como se extrai do próprio relatório do item 1.16 De que não havia dúvida que o FPAS da empresa fiscalizada era o 515 Então a fiscalização lavrou esse auto de infração Para cobrar as contribuições destinadas a terceiros A razão de 5,8% no total O processo tendo sido ido a julgamento pela delegacia de julgamento de Campo Grande Embora essa delegacia tenha refutado o enquadramento que foi efetuado pela fiscalização Ela, para surpresa da recorrente, ao invés de julgar a nulidade desse auto de infração E exonerar o crédito tributário Mesmo ela tendo constatado a improcedência das conclusões alcançadas pela fiscalização E a motivação do auto de infração Ela adotou, na verdade, buscou um novo embasamento E alterou a matéria tributável e aplicou uma outra alíquota Para seguir com o lançamento Não mais sobre o FPAS 582, mas sim com base no FPAS 566 Que aí houve uma redução de alíquota para 4,5% Nesse ponto, defende a recorrente que não tem como subsistir essa decisão A decisão recorrida Porque houve uma mudança do critério jurídico do lançamento Em total ofensa ao artigo 142 do CTN Porque houve uma mudança dos critérios essenciais que não tenham Na verdade, a DRJ fez, às vezes, nesse julgamento Da própria autoridade lançadora Porque o que foi modificado aí não foi uma simples correção De um erro material Uma formalidade Houve uma mudança efetiva do critério jurídico Da própria motivação E esse próprio conselho já vem entendendo reiteradamente Que não compete ao CAF Ou seja, entenda-se também à DRJ Refazer um lançamento Substituindo a administração Na eleição do fundamento jurídico Com o objetivo, na verdade, de consertar Um lançamento que, na verdade, nasceu Eivado pelo visto da nulidade material E até no memorial que a gente apresentou A gente trouxe decisões bem recentes Desse conselho Nesse sentido Inclusive, uma situação bastante semelhante A esse caso que está sendo julgado Que foi uma situação de alteração De classificação do FPAS Pela autoridade A autoridade fiscal atuante Tinha classificado o FPAS A DRJ baixou o processo de diligência Fez uma nova averiguação Se chegou a um novo FPAS E, ainda assim, o CAF entendeu Que não caberia É que, na verdade, essa autuação era nula Estava viciada pela nulidade Por um vício material E, por conta disso, não podia subsistir Então, assim, o que se entende aí É que não houve um julgamento Uma alteração Houve, realmente, uma mudança Da essência da autuação Foi alterada a motivação Foi alterada a matéria tributável Inclusive porque, a depender do FPAS Você pode até não ter Como é o caso do 582 Nenhuma contribuição de terceiros a pagar E houve também uma mudança No quanto aí No montante apurado Então, é um típico caso aí De nulidade Considerando a hipótese, né Por mera hipótese que se entenda aí Que não haveria que se falar em nulidade Ainda assim, a fundação Não se enquadraria nesse FPAS 515 Em relação ao qual, a esse ponto Ela não teve a oportunidade de se manifestar De ter todo o processo administrativo Desde a sua impugnação Porque a motivação foi totalmente mudada Na verdade, nasceu um novo lançamento Mas, trazendo algumas considerações Que foram trazidas, postas no recurso Ainda assim, ela não poderia se enquadrar Seja porque o entendimento dela Se coaduna com as próprias orientações do CONCLA Que permitem que a atividade de apoio e extensão Se enquadre nessa classificação 84 Da administração pública Seja porque, também nas notas explicativas Se deixa claro que a natureza jurídica em si Ela não é um fator determinante Para a classificação no item 84 Porque há situações em que A atividade governamental Precisa terceirizar essas atividades Essencialmente públicas E que é exatamente esse caso E tanto é verdade Que se admite esse enquadramento no 5.82 Para entidades que não são necessariamente Administração pública Que se admite, por exemplo A que o conselho da OAB E outros conselhos de fiscalização de profissão regulamentada Estejam enquadrados no 5.82 Sem falar que o FPAS 515 É um FPAS que é aplicável para empresas Que exercem atividade de educação Com finalidade econômica Aqui, o que a gente tem que sopesar é Embora exista um apoio à extensão específica Como a extensão da atividade pública Não há em momento nenhum Um fim econômico Uma atividade educacional Como existe nas escolas Nas universidades privadas Que se justifique essa classificação Nesse segundo FPAS Então também por essa razão Ainda que restasse superada A questão da nulidade Se entende que Que também não se aplicaria Na verdade Que poderia se entender Que não existe um FPAS aplicável Para esse tipo de atividade desempenhada Mas o fato é que Nem no 515 Sem chance Realmente foi um equívoco A certeza da fiscalização Realmente Não tinha como Não tinha como perdurar Tanto é que não perdurou Nem no órgão julgador E também não se enquadra no 566 E por fim Até porque eu estou preocupada Com o tempo do colega A admitida hipótese De uma superação desses argumentos É minimamente É pugna recorrente Pela uma avaliação De uma relativização Da aplicação de multa de ofício Porque estamos diante De uma situação Que existe uma dúvida Dentro da própria administração pública De qual KINAI Qual FPAS Seria aplicável a essa empresa Se a própria administração pública Não está se entendendo Em qual FPAS A fundação se enquadra E qual tributação Ela se sujeita A fundação não deve arcar com isso Não houve dolo Não houve má fé Pelo contrário Trata-se aqui De uma fundação Como já dito Que não tem fins lucrativos E inclusive A preocupação da fundação De até agilizar esse julgamento E ter logo esse julgamento É porque É na intenção De cumprir Seu papel Como deve ser cumprido Mas não existe Uma convergência De entendimento Como visto Ao longo desse processo Dentro dos Entre os próprios entes Da administração pública Então Como terceiro Pleito Subsidiário Que se admitisse Uma relativização Dessa multa Cogitando Realmente Por mera hipótese Superado Principalmente O argumento da nulidade Então é isso Obrigada Espero que Tenha sido Tenha dado tempo Para o colega Obrigada doutora Doutor Vitor Boa tarde a todos A minha exposição Vai ser bem breve Porque A minha situação Se limita Como eu disse Apenas a questão Da atribuição De responsabilidade solidária Os diretores da época E a DRJ Nesse ponto Ela reconheceu A ausência De legitimidade passiva Para que eles Figurassem Como corresponsáveis Pelo crédito tributário E eu gostaria De trazer apenas Quatro pontos De forma bem rápida Para poder Reforçar Essa questão O primeiro ponto Que é o que foi Inclusive Anotado expressamente Lá no acordo Da DRJ É de que No caso concreto O crédito tributário Desrespeita a contribuições Devidas a outras Entidades ou fundos E o artigo 151 Da IV-971-2009 Artigo 151 Parágrafo 2º Inciso 1 Ele expressamente Exclui Da responsabilidade solidária Os débitos Referentes a contribuições Destinadas a outras Entidades ou fundos Então o que se percebe De logo É que não Não há aqui Um fundamento legal Para que essa Responsabilidade solidária Seja atribuída Aos corresponsáveis Que eram diretores Na época Dos fatos geradores E como essa norma Está veiculada Foi veiculada Pela própria Receita Federal do Brasil O auditor fiscal Estava vinculado Ao cumprimento Dessa norma Que foi inobservada Então esse é o primeiro ponto Que é suficiente Por si só Para afastar A atribuição De responsabilidade solidária Mas eu gostaria De trazer aqui Mais outros pontos O segundo ponto É a questão Da aplicação Do artigo 135.2 Do Código Tributário Nacional Caso concreto Analisando o relatório fiscal A gente percebe Que a responsabilidade solidária Foi atribuída Sem que fosse demonstrada A prática De nenhum ato concreto Praticado Pelo senhor Marcelo E pela senhora Nádia Que se enquadrasse Como um ato Que violasse A lei O contrato social Ou o estatuto Então a atribuição Da responsabilidade solidária No caso concreto Foi feita ao arrepio Do que dispõe O próprio CTN Porque o autorifração É vaga Não traz nenhum elemento Que demonstre Que foi praticado Num ato concreto Específico Pelos corresponsáveis A interpretação Inclusive pacífica Da jurisprudência Do STJ Em série de recursos repetitivos Que é o recurso 111.738 De São Paulo De que a responsabilização Somente poderá recair Sobre a obrigação Que decorra Da prática ativa E intencional De ato Com excesso de poder Contrário à lei As normas Ou estatuto Ou contrato social Ou pessoa jurídica Ao qual o administrador Está vinculado E da mesma forma A súmula 430 Do STJ Também é importante Lembrar Que preconiza Que o inadimplamento Da aplicação tributária Pela sociedade Não gera por si só A responsabilidade Do sócio gerente E nas palavras Do próprio Aditor fiscal Atuante O relatório fiscal É claro nisso O crédito tributário Decorreu de Um suposto erro Da FAPEX Que foi induzido Pela própria Legislação previdenciária Como o meu colega Relatou Bastante confusa Nesse ponto Então Não há De qualquer forma A possibilidade De se caracterizar Um ato Doloso Com a intenção De violar a lei O contrato social Ou estatuto Que viabilizasse A inclusão Dos corresponsáveis No caso concreto O auditor fiscal Inclusive Usa a seguinte expressão Abre aspas Que foi cometido Um erro excusável Pois a complexidade Da legislação E a peculiaridade Da atividade desenvolvida Pela fundação Realmente dificulta O enquadramento Da empresa fiscalizada Então Não há como Se falar em dolo No caso concreto E o terceiro e quarto ponto Se eu já encaminho Para a conclusão São questões fáticas Que também não foram Observadas Pela fiscalização O primeiro ponto É que a norma Que gerou O enquadramento Da FAPEX No CNAE Que ela entendeu Correto Foi publicada No Diário Defensial Da União Em 4 de 4 de 2008 E a posse Do senhor Marcelo No cargo de diretor Da FAPEX Somente ocorreu No dia 8 de setembro De 2009 Ou seja Um ano Após a publicação Desse ato Que fundamentou O enquadramento Da instituição Então Ao tomar posse Esse ato Já foi praticado Interimente Em um momento Em que ele se quer De ser a função De diretor Então Não tem como se falar Em qualquer possibilidade De ter cometido Um ato doloso De enquadrar A empresa Nesse CNAE E o mesmo cenário Também se repete Em relação A senhora Nádia A senhora Nádia A situação dela É mais peculiar ainda Porque ela exerceu O cargo De diretor adjunta Que a diretoria De junta Compete substituir O diretor executivo Somente Nas faltas E impedimentos Do diretor executivo Conforme previsto No próprio estatuto social De autuada E não há No relator fiscal Nenhuma prova Nenhuma indício Se quer De que a senhora Nádia Tenha de fato Assumido Ou exercido Alguma função Em razão Do cargo dela De diretor adjunta Durante o período Dos fatos geradores Então Se ela sequer Chegou a exercer Qualquer função Na diretoria Com pior ainda Se falar Na prática De ato doloso Então São esses os pontos Que eu gostaria de trazer Para enriquecer o debate E reitero aqui O pedido Pelo reconhecimento Da ausência De responsabilidade Solidária Dos corresponsáveis E pela manutenção Do acordo da DRJ Nesse ponto Muito obrigado Obrigada Doutor Doutor Rodrigo Porto Então A análise De admissibilidade O recurso de ofício Trago aí Um trecho Do voto condutor Falando sobre a responsabilidade Solidária Dos diretores Trago a conclusão Que a DRJ Excluiu as contribuições A SENAC E reduziu a alíquota Referente ao SEBRAE Trago aí planilha Para ilustrar A alçada E Chegou à conclusão Considerando que os responsáveis Solidários Foram exonerados Da totalidade Do crédito tributário O jeito de participar Foi exonerado Do crédito Relativo à contribuição E aí Os valores Superam limite Alçada Reconhece o recurso De ofício Os recursos O recurso voluntário Também atende Os requisitos De admissibilidade De reconheço E passo A análise Da responsabilidade Solidária Quanto à responsabilidade Pessoal Atribuída aos diretores Da pessoa jurídica Verifica-se Do relatório fiscal Que a fiscalização Se limitou A citar O artigo 135 3 do CTN Sem entretanto Especificar Quais foram os atos Praticados Com excessos de poderes Ou infração à lei Apenas foi dito Que Abre aspas A conduta De aplicar O código De FPA Errado Na GFIP Materializa a infração à lei Embora tenha sido Justificada A falta de Laboratura De representação Fiscal Para fins penais Pois Abre aspas Fiscalização Ficou convencida De que o erro Na classificação Do que nada A empresa E do seu FPS Foi exclusável Pois a complexidade Da legislação E a peculiaridade Da atividade desenvolvida Pela fundação Realmente dificulta O enquadramento Da empresa fiscalizada Tratando-se De responsabilidade pessoal E por conseguinte Subjetiva Caberia ao fisco Produzir a prova Do dolo específico Dos diretores E o que não ocorreu Na espécie Portanto deve ser mantida A exclusão Da responsabilidade E aí é parte do que nada A principal questão A ser analisada Está relacionada A natureza jurídica Da recorrente A atividade econômica Por ela exercida O que reflete No montante Das contribuições Destinadas a terceiros A serem recolhidas De acordo com o FPAS Embora reconheça Que a fundação De direito privado A autuada alega Que gerencia recursos De origem pública Seu patrimônio Está a serviço Do interesse público Que apoia as atividades Pesquisas e extensão Da Universidade Federal Da Bahia Sendo assim Enquadra-se No CNAE 8411 Administração pública Em geral Recoente afirma Que o anexo 2 Da AN3 Correlacionava o CNAE 8411 Com o FPAS 582 E que esse código Se aplica também A entidades equiparadas A órgãos de poder público Todavia não lhe assiste razão Além de não costar Dos autos Que a entidade Tinha sido criada Em virtude de autorização Legislativa específica Os próprios diretores Da pessoa jurídica Então impugnantes Atestem sua natureza De fundação privada De modo que Sequer necessário Tercer considerações Sobre a possibilidade De fundações públicas De direito privado Serem obrigadas Ao recolhimento Das contribuições A terceiros Sendo assim O fato da recorrente Gerir recursos Do poder público Para execução De projetos De universidades federais Não a torna Integrante Da administração direta Por simples observância Do artigo 4 Decreto-Lei 200 Tem-se ainda Que o termo Administração pública Em geral Que nomeia a classe KINAI 8.4.11 Não tem um alcance Desejado pela autuada A despeito Das notas explicativas Da subclasse 8.4.11.600 Mencionarem As atividades De apoio Pesquisa e extensão As notas explicativas Da seção O Da qual faz parte A classe 8.4.11.6 Esclarece que o termo Abrange um conjunto restrito De atividades Típicas de Estado E aí transcrevo As notas explicativas Da divisão Da seção O Da CNAE A principal parte Fala o seguinte Que na divisão Não na divisão Algumas instituições Públicas Que exercem Atividades compreendidas Em outras categorias São classificadas São classificadas Nas classes Correspondentes Ao serviço Prestado Na divisão 8.4 Como é o caso Da atividade De ensino E saúde Que mesmo Quando exercidas Pelo Estado São classificadas Nas divisões Correspondentes 8.5.8.6 Então mesmo Os órgãos Públicos Tiveram Uma classificação Mais específica Elas não entram Na divisão 84 Como se vê Não é possível Simplesmente Enquadrar A entidade Com base Nas discreções Abrangidas Na sublicácio 8.411.600 Mas sim A partir De toda A estrutura Da CNAE Observando As disposições Contidas Em toda A hierarquia Logo Correto O registro Feito Pela fiscalização Consignando Seu relatório fiscal Que o código Que será adotado Seria 8.5.5.0.3.0.2 Atividade De apoio A educação Exceto Caixas Escolares Perceba-se Que as notas Explicativas Da subclasse Corroboram Entendimento Transcreva As notas Explicativas Dessa subclasse E aí As próprias notas Falam Que as atividades Das fundações De apoio A pesquisa Ligadas A universidade No caso Nesse caso Exceto Na área De saúde Estariam No CNAE 8.5.5.0.3 Posto isso Afasta-se também As alegações No sentido Que os normativos Da Receita Federal Têm induzido A recorrente Ao erro O anexo 2 Da IN3 SRP Correlaciona O código CNAE 8.5.5.0 Com a FPA 566 A época Dos fatos Geradores Contudo A IN3 Já havia sido Devogada Pela A IN 971 A redação Original Da IN 971 Também trazia No seu anexo 1 Correlação Do CNAE 8.5.5.0 Com a FPA 566 Que se manteve Mesmo após Alteração Desse anexo Pela IN 1027 A IN 1071 Mais uma vez Alterou A redação Do anexo 1 Não mais Fazendo Correlação Já citada Mas incluindo Na FB 971 Os artigos 109b E 109c Com códigos FPS Relacionados Ao artigo 577 Da CLT No entanto Essa nova Alteração Não modifica A conclusão A ser alcançada As correlações Feitas Pelos normativos Anteriores Na realidade São úteis A corroborar O entendimento De que a recorrente Deveria ter adotado A FPA 566 Para cálculo Das contribuições De vez a terceiro A redação Do anexo 2 Da IN RFB 971 A época Dos fatos geradores Traziam os seguintes Valores de alíquotas Para a FPA 566 E aí A tabela De alíquotas Dessa maneira Correta A decisão De piso Em exonerar A parte Relativa A contribuição Senac E aplicar Alíquotas 0,3% Para a contribuição Sebrae A recorrente Alega Que a improcedência Do lançamento Já foi reconhecida Pela DRJ Posto que o enquadramento Feito pela fiscalização Foi no FPS 515 Afirma que o enquadramento No FPS 566 Feito pela autoridade Julgadora Desrespeitou o direito A ampla defesa Contraditória Vez que não foi lhe dada A oportunidade De impugnar O novo critério Jurídico Do lançamento De fato Da leitura Do relatório Fiscal Está claro Que o cálculo Das contribuições Exigidas Quando da Constituição Do crédito Levou em consideração As alíquotas Do FPS 515 Quanto a esse tema Já foi exposto Que a decisão De piso Foi acertada Assim Assim não há Que se falar Em sua reforma Tampouco Seria frutífera Sua anulação Por extrapolação Das competentes Da autoridade Julgadora Pois nova decisão Quanto ao mérito Teria o mesmo teor Assim o que na realidade Já recorrente Requer É que seja reconhecido Que a motivação Do lançamento Estava incorreto Tendo sido necessária A nova motivação Por parte da RJ Com alteração Da fundamentação Para a construção Do crédito Implícito reconhecimento Dos vícios E o lançamento original Logo O lançamento Deve ser analisado Sob o prisma De eventual nulidade Há então Que se observar Que o artigo 59 Do PAF Prever serem nulos E os atos Lovrados Por autoridade Incompetente Ou preterição Do direito de defesa Quanto a competência O lançamento é regular Vez que é efetuado Pelo auditor fiscal Da receita A autoridade administrativa Do 142-CTM Quanto ao direito de defesa Pode-se entender Que os vícios Do lançamento Sejam eles formais Relacionados Ao instrumento De lançamento Ou materiais Quando incorreto Cotejo Entre hipóteses De incidência O fato jurídico Tributário Tem um condão De prejudicar O direito do autuado Portanto Mesmo a falta De alguns De pressupostos Do autuado De fração Previsto no artigo 10 Do PAF Só acarreta Nulidade Quando impossibilita O exercício Contraditório Da ampla defesa Por exemplo A falta de ordem Da lavratura Não acarreta Nulidade A menos que seja Indispensável Para a caracterização Do aspecto Temporal Do fato gerador Nesse sentido Embora a descrição Do fato A disposição Legal infringida A penalidade Aplicável Deva estar indicadas Basta que o sujeito Passivo Com esses motivos Que levaram à exigência Em termos elementos Do artigo 142 CTN Levantados O que não significa Obrigatoriedade De relato Em todos Seus pormenores E minucios E não havendo Prejuízo Da defesa Não é que se falasse Em anulação Ele tragou Alguns precedentes No caso Em tela A infração Efetivamente Apontada Pela fiscalização Falta De recolhimento Das contribuições A terceiros Devidas Por conta Da atividade Econômica Exercida Pelo contribuinte De sua natureza Jurídica O núcleo Essencial Do lançamento Se encontra Nos itens 1.2 A 1.7 Relatório Fiscal Que novamente Transcrevo Que fala Sobre fundação Privada E a impossibilidade De enquadramento No FPS 582 Poder-se É portanto Levantar A contradição Entre a primeira Parte Relatório Fiscal E sua segunda Parte Na qual É citado O enquadramento No FPS 515 Não obstante O código FPS Destina A facilitar A classificação Das atividades Econômicas Vês Que as hipóteses De incidentes De cada Contribuição Estão dispostas Na legislação Correspondente Desse modo A descrição Da atividade Econômica Pela atualidade Fiscal Foi suficiente Permitindo A recorrente Compreender O que ele Foi imputado E se contra Por autuação Somente Haveria Prejuízo Da defesa Se o fato Narrado Na acusação Não correspondesse A efetivamente Ocorrido Aliás Conforme Se estede A resposta A intimação Durante O procedimento Fiscal Então fiscalizada Já veio vislumbrar A possibilidade De erro No seu enquadramento Se antecipando A autuação Invocando erro Na interpretação Das normas Relativas Ao assunto Com o lançamento O contribuinte Concretizou Seu amplo E efetivo Direito De defesa Apresentando Sua impugnação Após Após O julgador Acor Simplesmente Afastou Em benefício Da contribuinte A parte Indevida Da exigência Vejo que Sobre a atividade Econômica Exercida Pelo recorrente Não incidia Contribuição Senac Bem como Aplicável A alíquota De 0,3% Da contribuição Sebrae A menção FPS 566 Pelo voto Condutor Acordam Em nada Prejudicou A recorrente Pois a relevância Está na atividade Exercida Pela empresa E na natureza Jurídica De fundação Privada O que impõe Recolhimento Das contribuições Mantidas Situação Diferente Se a regressa Contribuinte Só tivesse Tido conhecimento Dos fatos E de toda A fundamentação Da constituição Do crédito Após Exigência De primeira instância Que não ocorreu É próprio Do contencioso Administrativo Fiscal Aperfeiçoamento Do lançamento Notar Que o artigo 60 Do PAF Dispõe Que merece Irregularidade Em correções E omissões Não importar A inulidade Serão sanados Com a resultar Em prejuízo Para o sujeito Passivo Ademais A troca Do FPS Utilizado E nada Modificou A linha De defesa Da recorrente Que a todo Momento Alegou Ser equiparada Ao órgão Público Como a motivação Da autuação Não criou Qualquer pensível Exercida A defesa Não há razões Para anular O lançamento Contribuições De vida A terceira Compatibilidade Com a atividade A recorrente Sustenta Que como As contribuições De vida A terceira Possuem Destinação Epecífica Há de se ter Uma correlação Entre atividade Empreendida Pelo contribuinte Aquelas Desenvolvidas Pelos terceiros Equivoca Se a recorrente As contribuições Para terceiros Estão estruturadas Em lei Já foram Objetos Vários debates A legislação É que determina Para quais entidades De fundo A pessoa jurídica Deve contribuir Não sendo necessário A pertinência Temática Os contribuintes Eleitos Pela lei Não são Necessariamente Beneficiários Direto Do resultado Da atividade De ser custeada Com o tributo E eu faço Trago algumas Considerações Sobre a contribuição Ao INCRA Falo que é uma CID Devida por todas As empresas Falo sobre a legislação Recepcionada Pela Constituição Falo sobre as demais Contribuições Sistema S Contribuições Tendo objetivo Patrocinar Iniciativa do Poder Público São devidas Por todas as empresas Princípio da solidariedade social Relevante se a empresa Desenvolve atividade Comercial e empresarial Contribuições ao SESC Amparo legal Permanece plenamente Exisível Contribuições para o SEBRAE Também recepcionadas Pela Constituição Eventual discussão Cerca de inconstitucionalidade Da legislação Não compete ao CARF Sumam a CARF 2 A recorrente requer Subsidiariamente Afastamento da multa de ofício Alegando que o erro Por erro cometido Quanto ao enquadramento Do FPAS Seria expulsado Sustenta também Que a multa Ter caráter confiscatório Diferentemente Da jurisprudência Trazida no recurso voluntário Referente a comprovantes Incorretos Fornecidos por terceiros Fonte pagadora O erro cometido Decorreu Da inobservância Das normas Despedidas Pela Receita Federal Que como já visto Tratavam adequadamente O assunto O artigo 136 Do código do CTN Responsabilidade Por infrações Independente Da intenção do agente As observações Da própria fiscalização Quanto ao cometimento De erro Se destinaram a explicitar Que não foi encontrado Dolo na conduta Praticada pela pessoa jurídica O que em tese Ensejaria a aplicação Da multa Qualificada de 150 Assim a alegação De erro Não socorre Atuada No que tange A multa 75 Prevista no 441 Da 9.430 Parágrafo único Do 4.2 Atividade de lançamento É vinculada A obrigatória Constatada a hipótese De aplicação Da multa A autoridade fiscal Estou obrigada A feita ao lançamento Previsão constitucional De vedação Com o FIS Seria Discutir esse caráter Conficatório Da multa Seria controle De constitucionalidade Novamente Sumar CARF 2 A taxa SELIC Também A recorrente Traz considerações Sobre a autorização Da taxa SELIC E aí Trago a sumar CARF Que fala da taxa E ainda O entendimento Do STF Do STJ De que se aplica A taxa SELIC Aos débitos tributários Então Voto por Conhecer de ambos os recursos E negar provimento A ambos Não teve recurso voluntário Solidários Não Não Tá Mas aí É o seguinte Você arrumou um novo fundamento No recurso de ofício A DRJ excluiu Porque não cabe lançamento Obrigação acessória de terceiros Acho que você não podia nem acrescer É só falar que está correto Que não cabe mesmo E pronto Entendeu? Não Mas o fundamento Foi um 353 Não Mas o fundamento Da fiscalização Foi um 353 Não Sim Mas a DRJ falou Que não caberia Atribuir Houve um erro Da fiscalização Então Mas aí 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 Eu fiquei Então Aí eu fiquei Na Mas tem para mudar o fundamento Está errado a DRJ Não Então Pois é Aquela solidariedade A solidariedade Da IEN Eu excluiria de ofício Não Não Mas aquela Mas aquela solidariedade Para mim Da IEN No ofício 71 Da contribuição Terceiro Seria a solidariedade Não Essa aqui É a responsabilidade Pessoal do 1353 Do CTN É a solidariedade Por grupo econômico Por exemplo Isso Tá Da lei É 8.212 Porque se tivesse Dolo aqui Dos diretores Aí teria sido mantido Eu acho que não se aplicaria Esse N do ofício 71 E tem mais um detalhe O acordo Da DRJ Não versou Sobre a solidariedade Isso está perdido No voto Do relator E não foi Para a decisão Do colegiado Nem para a conclusão Do voto Do relator Não está na conclusão Verdade Não está mesmo No dispositivo Qual? Está bem mal feita Da DRJ? É Não Ele fala no meio Por isso que até Eu tinha comentado Com a presidente Que esse recurso de ofício Do solidário Acabei Depois Que eu me toquei depois Porque A solidariedade está lá Ele fala Impugnação Improcedente Né? Então ficou lá Ficou bem no voto No meio do voto E aí Como Submete tudo A reexame necessário É Acabou vindo deles também É Sem querer, né? Não É Assim É Ficou Pode se interpretar o acórdão Né? De uma forma Como um todo, né? Tem que ler ele todo Porque no dispositivo Não fala que excluiu Da responsabilidade solidária Dos Dos Dirigentes Ele não fala Mas também não trata Não, não está na emenda Não está No dispositivo Não está na conclusão Só está no meio do voto Pois não, doutor Vitor Só para esclarecer esse ponto Desculpa interromper Na Folha 371 Está lá no acórdão É Onde se afirma A cerca da Da exclusão deles Ele fala que de forma Que pela norma acima Acolhe essas alegações Dos impugnantes Para serem excluídos Como responsáveis Tributários Nós vimos Só montarmos o dispositivo Então ele expressamente exclui Mas no dispositivo De realmente de fato A DRJ não incluiu esse ponto Pode-se dizer que Estando aqui no meio Ele tem carga De dispositivo Né Mas Do voto do relator E aí de certa forma Quando o acórdão Da DRJ Fala na forma Do voto do relator Entraria por contrabando É Mais ou menos isso Né Mas por economia processual Acho que a gente não pode Interpreter dessa forma A grosso modo mesmo Ferre e fogo Né Por osso Afino A gente teria que anular E mandar consertar o dispositivo Mas acho que dá Vamos lá É Alguma pergunta a mais? Só que Eu Dr. Rodrigo aqui Ele Adotou a interpretação De acordo Julgou o recurso de ofício De acordo com a motivação Da fiscalização Que foi 135.3 É Né E Eu entendo que essa linha É adequada Só eu achei Que a emenda A redação da emenda Extrapolou O O Seu próprio voto Ela foi além Ela está muito prolixa Eu faria Eu alteraria No meu entender Essa emenda Eu não acompanharia Esse texto da emenda Não Não Eu acabei Aproveitando Uma Um caso que era Mais complexo Porque ela fala Muita coisa Além do que o senhor Debateu Ela Excede Eu vou Eu vou deixar Assim Eu vou Acabar pegando Essa Eu faço um resumo Eu faço um resumo Desse Desse texto Aqui Do 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 O segundo parágrafo Aqui Segundo parágrafo Do Do meu voto Segundo parágrafo Do voto Deixa eu localizá-la Só Página 7 Tratando-se de responsabilidade pessoal E por conseguinte Subjetiva Caberé Eu fiz Produzir a prova Do dólar Específico Dos diretores E quando ocorreu Nas peças Não só Produzir prova Imputar Ele não Imputou Ele não Ele não Atribui A conduta A Nenhuma Aos Solidários Ele fala Ele apenas Diz que houve Erro No FTAs Bom E cita O dispositivo Legal É Aquela Questão Do automático Lá no Diretor Porque por exemplo O senhor não admite a culpa Para essa responsabilidade aqui D'135 Ah Sim Culpa Invisulando Por exemplo Ele deveria verificar A pessoa que elabora A GFIP O enquadramento Que é feito Então Eu Nunca me deparei Com um caso desse Porque geralmente Quando tem Inclusive É multa qualificada Tem representação Tem tudo Agora Eu sinceramente Nunca Nunca Me deparei Com um caso Onde É Porque muitas vezes É Esse caso A infração A lei Lá do censo É Aí Não diria Porque senão Ficaria para mim Um automático De novo Em todos os administradores Porque muitas vezes O erro é grosseiro Não Não há como se negar Que não houve uma fé Foi isso Mas aí se houve uma fé Aí eu dou Foi isso que a gente Debateu na semana Exatamente Por isso que a Aimenta ficou O doutor Rodrigo Ficou O voto vencedor Exatamente É Inclusive A Aimenta foi essa É Imagina Aqui Doutor Rodrigo Eu senti falta Da abordagem Do 146 Do CTN Que me parece Que é o argumento Central aqui Da recorrente Que haveria uma alteração Do critério jurídico E uma vez Que houve essa alteração O lançamento Seria nulo O voto Ele aborda O 142 Do CTN Mas sobre a alteração Do critério jurídico Uma vez que a fiscalização Considerou um FPAS Contribuinte outro E a DRJ um terceiro Eu fiquei Com essa dúvida Sobre Esse ponto No seu voto É Foi inclusive Essa alteração Que eu alterei De ontem para hoje Porque Quando eu Deparei com o 146 Do critério jurídico Eu acabei Indo mais ou menos Na consequência Porque se por exemplo A hipótese de alteração Do critério jurídico Eu entendi Que seria um reconhecimento De que a DRJ Extrapolou E aí Foi o que eu tentei Mais ou menos Escrever aqui Eu aí Eu pensei Não Se ela extrapolou O que que iria acontecer Anular um acordo Da DRJ Para proferir Uma nova decisão De mérito Não faria muito sentido Porque o mérito Seria o mesmo E aí Quer dizer Eu reconheceria Uma procedência Aqui Quer dizer Ele está recorrendo A decisão De piso Então Como eu estou Analisando O recurso Voluntário Frente à decisão De piso Pensei assim Vou analisar Se a decisão De piso Está correta Não Ela está correta A meu ver No meu entendimento Se ela tivesse Se a DRJ Tivesse extrapolado Eu deveria ter anulado Essa decisão Mas aí Não faria muito sentido Então eu analisei Todo o lançamento Porque apesar Da recorrente Trazer um 4.6 De CTN Ela está querendo A anulação Do lançamento Porque se a DRJ Porque Não foi meramente Uma alteração Pelo argumento Da recorrente Foi uma total troca Do critério jurídico Se trocou É porque o integral Estava errado E se estava errado Deveria ser anulado Então acabei Analisando Todo o lançamento Sobre o príncipe Da anulidade Pois é Porque a anulidade Não é só O 142 Do CTN Aqui se constatou Que houve de fato Alteração do critério jurídico A consequência É a anulidade Por visto material Mas a alteração Do critério jurídico De um lançamento Para outro Não Desde lançamento Não, não Mas ela não Fala que foi trocado Um critério jurídico De um ato anterior Da administração Para o lançamento E sim Que foi trocado Do lançamento Para a decisão Então o que seria Anulável Seria a decisão Da DRJ Porque a DRJ Está adotando Um outro critério Diferente Do Do Agente Autuante A DRJ Ela não pode fazer A vez da fiscalização Se ela entende Que o critério Do autuante Está equivocado Ela deveria entender Pela Improcedência Nulidade Do lançamento Por visto material E aí caberia A fiscalização Efetuar um novo lançamento Dentro do prazo decadencial É Só que Se eu anular A decisão da DRJ Por alteração Supondo Vou alterar Vou anular A decisão da DRJ Vai chegar na DRJ E ela vai ter Que analisar de novo Vai ter que anular O lançamento Aqui os terceiros São os mesmos A questão De atribuição De código De FPAS É exclusivamente Para facilitar Na hora que ela declara Na época A GFIP É social O código É para saber Para quais terceiros Vai E qual a alíquota De cada um Tanto num código Quanto no outro Os terceiros São os mesmos Não houve alteração Mas eu acho Que talvez Deixa eu terminar A fundamentação legal Está correta Os terceiros São os mesmos Então era como Se a empresa Tivesse que declarar Que ela deve Para o Sebrae Ela deve Para o salário de educação São os mesmos A fundamentação legal Está correta Eu acho Eu acho que não São os mesmos Não Que é tanto Que a DRJ Afasta Afasta um Sim Mas então Começa daí Que não são os mesmos São os mesmos Só que aquele Não é devido Aí ela exclui Esse aqui não deve E a alíquota de Sebrae Está errada É 03 Ela retifica Sendo favorável Ao contribuinte A questão é É devida Essa contribuição A terceiros Ou não é Para os terceiros É devida É A entidade Se enquadrou Errada O fiscal Na hora que ele Foi lançar Ele lançou Com a líquida Errada Mas os terceiros São os mesmos Então a DRJ Retificou Código O código É apenas Uma nomenclatura Que se adota Para facilitar A referência O FPS Número tal Mas por trás Desse FPS Número tal Está toda Uma legislação De um determinado Terceiro Está toda Um enquadramento Fático Está toda Uma subsunção A norma As normas Em relação Aquelas Contribuições Mantidas Continuam As mesmas As circunstâncias Fáticas Para enquadramento Continuam As mesmas Só se muda A nomenclatura Do número Do FPS Mas o que está Por detrás Disso As contribuições Que estão por trás Toda a legislação Que está por trás Não se altera Mudou tanto Que mudou Um terceiro Não é devido Mudou a alíquota Tudo isso Faz parte Se a empresa Se declara No 507 Aí apurou Contribuição patronal 20% Que ela não declarou Cobrou Chega aí Que ela fala Ah não Eu sou 1515 O fiscal Errou aqui No meu código Então houve um erro Um vício material Aí a gente já julgou Várias vezes aqui Que o fiscal Não desconsidera O FPAS Apresentado pela própria empresa Ele só adequa ali De acordo Com o que Da porcentagem Que a empresa Recolhe ao menor O que eu estou Querendo dizer É que o código É o de menos Interessa É o tributo O código Não induz a erro A entidade errou Os terceiros São devidos E a fundamentação legal É daquele terceiro O que está errado É perfeitamente Plausível Retificar o lançamento Como a gente já fez Ele vezes aqui É diferente Eu vejo que é diferente Porque aí não é apenas Um código Toda a autuação Foi motivada Para que se enquadrasse Nesse FPAS Um código Seria o seguinte O fiscal Considerou 515 Quando foi digitar Digitou 5.015 Algo que não existe Algo vício formal Matéria formal Ou algo que Poderia ser superado Nesse caso Ele enquadrou Nesse código Diante Citando Uma instrução Normativa Fazendo com que Essa fundação Essa sociedade Fosse enquadrada ali Como de outra forma Ele poderia enquadrar Em outra Como foi a DRJ fez Pode dizer Você está errado Aqui fiscal Não é Essa entidade Não é assim Essa entidade É assado Portanto Muda-se tudo É totalmente diferente Deixa eu só De repente Se tivesse um terceiro Recurso Poderia então Enquadrar em outro FPAS ainda Deixa eu só Fazer uma ponderação Eu até peguei O memorial Da Recorrente Tem uma decisão Que foi Basicamente Foi também O fiscal Feio Botou no 515 E a DRJ 566 E foi anulado Mas por que Que é diferente Nesse caso Porque nessa decisão Que foi anulado A única fundamentação Da fiscalização Foi FPS 515 Não falou mais nada Não falou da atividade Não falou A principal fundamentação Foi o 515 A DRJ alterou Nesse caso aqui Por que que eu entendo Que é diferente Porque ele vem desenvolvendo Todo o raciocínio Da natureza jurídica E do CNAE E ainda fala Que não é o 582 Imagino que Deve ter ocorrido Que ele Aí Se seria um erro formal Mas se é um vice formal Não Foi sanado Mas ele vem desenvolvendo A natureza jurídica Explicando a atividade Da empresa E colocou No 1515 Tem até uma decisão Aqui Eu acho Que até Eu achei Que era um serviço Social autônomo Que o fiscal No relatório fiscal Colocou A FPS 566 O serviço Social autônomo Nem tinha FPS Chegou no CARF Foi só tirando As contribuições Que não devia O SESI O SEBRAE E o SENAC E aí foi mantido O INCRA E o salário de educação Se eu não me engano Porque não importou O código Preocuparam Com os terceiros Qual o terceiro E se a líquida Estava correta Porque nem tinha FPS Do serviço Mas Foi mais ou menos Essa linha Agora Se fosse a única Fundamentação legal Do relatório fiscal Fosse só FPS Se ele tivesse chegado A FPS 515 E pronto Aí seria um outro caso Mas aqui ele vem desenvolvendo E aí a contribuinte Defende Mas com essa mudança Do FPS Com essa mudança Do critério Não teve também Uma mudança Uma mudança Já ali Não houve mudança De critério Houve um ajuste Olha Você realmente deve Esse, esse, esse E esse terceiro Aí o código Que você informou Realmente o fiscal Falou que era o que Mas não é Esse outro aqui Mas o terceiro É o mesmo Mas vamos ajustar Mas esse ajuste Mudou alguma coisa? A partir desse ajuste Teve alguma mudança? A mudança na A redução de valor Ajuste para menor Favorável Ao contribuinte Não teve nada Para agravar E a contribuição É devida A fundamentação legal Está correta Poderia o fiscal Apurar separado Em cada auto De infração E aconteceu Já peguei auto assim Ele apura Sebrae E um Incra no outro Pode E se ele tivesse Feito assim? Então não é O código Que informa Lá Interessa Quais são Os terceiros E se aquela Contribuição É devida Ou não Ela é Devida Eu vou excluir Uma coisa Que a fundamentação Legal está Correta Que o valor Já foi Devidamente Retificado Por causa Do código O código É para facilitar A vida Não é Para definir O que é Devido Ou não É Para mim Tem Material Bom Mas aí Agora Acho que a discussão Já Já Foi suficiente Se tivesse falha Na fundamentação Legal Aí ele lançou Sesc E era Senai Aí está Errado Aí tem que excluir Mesmo Mas não tem falha Na fundamentação Legal Não tem esquecimento De defesa Aí porque a DRJ Dá uma decisão Melhorando Eu vou agora Anular Porque está tudo Errado Não Não concordo Não concordo Eu creio Que há Eu tenho entendimento Que há A gente já está Discutindo aqui Não sei se é De direito de defesa Ou não É o seguinte O contribuinte O fiscal Imputa aí Num código lá Que diz respeito A uma atividade Empresarial X O contribuinte Apresenta impugnação Diz Ó Não é essa A nossa Atividade Empresarial X É Y Conforme a gente Declarava Ou Realmente A gente errou Mas é Z Ok Ele defendeu Daquela Y Daquela X Que o fiscal Imputou Aí chega a DRJ E diz Não Não é X Nem Y Nem Z É W Muda tudo Aí o fiscal O contribuinte Vem Ah não Mas a gente Não é W Vai defender o que? De W De X Então realmente É toda uma mudança Aí Não é Vou te dar mais um exemplo Para ver se eu consigo Te explicar o meu pensamento A empresa é uma empresa comercial O fiscal na hora que ele lança Sem querer Ele joga a instituição financeira Aí em vez de 20% de cota patronal Vem 22,5 Aí a DRJ falou Houve um erro aqui no código de lançamento Isso aqui não é instituição financeira Eu vou retificar e tirar o acréscimo de 2,5% Ah então agora você vai excluir o lançamento? A contribuição é devida ou não? É diferente doutora Mir É diferente Então não é Não é Um código não pode ser mais importante É diferente Para definir do que a legislação É diferente Esse aí o fiscal Vamos dar um exemplo desse da senhora Que a senhora deu O fiscal verbalizou tudo direitinho Fez tudo Só que na hora de escrever lá no autoinflação No sistema lá da Receita Federal do Brasil O código zoeiro errou Isso está claro Foi um erro formal ali Um erro ali de sistema Aqui ele fundamentou Fez a descrição Imputando Essa atividade empresarial Que não é a correta Como foi dito a DRJ Não era Aí o contribuinte se beneficia De uma coisa que foi reticada a favor dele Mas que é devido ao tributo Aí você vai excluir Sendo que não tem Para mim não tem o censamento de defesa aqui Não é questão de beneficiar contribuinte Ou beneficiar a fazenda É questão de seguir o rito Se é devido ou não Isso aí a gente pode enfrentar no mérito Eu estou seguindo o rito, doutor Haidt Eu digo que para mim interessa o tributo E não o código É isso Agora cada um julga como quiser Não tem problema não Assim, não tem problema alterar o critério jurídico Desde que seja para os fatos em diante E aí respeitado Mas a questão de fundo Eu acho O que a doutora Miriam Está colocando É que na visão dela Não houve alteração de critério jurídico Sim, sim, sim Os fatos aqui descritos Eles levam a um outro FPAS Então embora ele tenha dito um FPAS Como bem demonstrou o doutor Rodrigo A evolução que ele trata Atrás da KINAI Dos fatos Isso leva a uma determinada conclusão Mas ao final Ele citou outro FPAS E fez inclusive uma tabelinha do FPAS 515 aqui Porém Só se trata da questão do código Na questão de fundo mesmo Do que ele imputou Dos fatos relatados Do enquadramento na legislação que cita As contribuições corretas Podem ser mantidas E se exclui apenas o que excede Porque a alteração do critério jurídico Não é alteração dos fatos Mas a interpretação que eu dou Para aqueles fatos Supondo na hipótese, por exemplo De multa Em que há vários incisos A descrição da conduta é a mesma Mas eu não posso discordar Da autoridade lançadora E falar Não é essa multa aqui de 75% É a multa De 45% prevista No inciso tal Por quê? Porque ele estaria o quê? Excluindo aquela multa E fazendo um novo lançamento De uma outra multa Ele estaria o quê? Daí a norma legal Seria o anexo da tabela Do FPAS Nesse seu raciocínio? Que é a tabela de códigos Simplesmente Que é a tabela de códigos Sim, ali é o critério jurídico Tanto que houve redução No lançamento Há essa consequência Mas é que para mim não houve É por isso que eu Falei muito de critério jurídico Até concordo com o doutor Raíde Dessa questão da motivação A questão é que para mim Já estava motivado corretamente Não houve mudança Porque Por isso que eu fiz questão De transcrever no relatório fiscal Se vocês pegarem aí Na parte do relatório Se o fiscal tivesse deixado No relatório fiscal De 1.2 a 1.7 Que para mim é um núcleo Do lançamento Pronto Não estaria tendo essa discussão O problema é que ele avançou Botou 1.8 Botou 1.8 E botou 1.16 Quer dizer Aí ele passou a citar Mas o fundamento mesmo Está no início da motivação Para mim Está aqui E isso foi mantido Pela DRJ Que não pode FPS 582 Que é uma fundação privada Que o que na 8.411 É administração pública Em geral E o que na ideal É 8.5 Alguma coisa Então Foi por causa dessa Achei que Por isso que não houve A Mudando o critério Mas o senhor Não acha que teve Não acha que teve Realmente Essa motivação equivocada Tanto que a própria DRJ Corrigiu depois? Não Porque a motivação Está no 1.2 É 1.7 Isso foi mantido Mas o 1.7 Ele fala em FPS 5582 Não pode Exato Exatamente É O que que Assim Se for Para chutar Eu acho que Como No meio do procedimento Foi falado em 515 Ele colocou lá 515 Só que aí Seria um vice formal Seria um vice formal Se por exemplo Tivesse trazido Até 1.7 Aqui E calculado Apertado o botão E saído Na alíquota Do 515 Né Mas aí Pode ser Saneado Porque aí já foi Inclusive E aí voltava Vice formal Para fazer um outro Lançamento Com a mesma motivação Já foi saneado Pela DRJ Botou A recorregiu Alíquota Né A motivação Para mim Está nesse início Aqui Porque a discussão Basicamente é essa Se a fundação Ela é administração Pública ou não é Se ela não é É devido Se ela é Não é devido Agora Esse raciocínio Doutor Rodrigo Eu senti falta Desse raciocínio No seu voto E aí talvez Seria interessante Né Então Mas é que Essa questão Aí Doutor Matheus É a questão Do critério Porque pensando O critério jurídico Ali do 4 meses Seria de um lançamento Para o outro Não seria Porque aqui Ela está avocando Do lançamento Para a DRJ E aí se eu falasse Alteração de critério jurídico O máximo Que poderia acontecer É anular O acordo Do DRJ Mas o acordo Do DRJ Está certo Aí eu anular Por uma Estapolação De competência Para proferir Uma nova decisão Que seria O mesmo mérito Então eu tive Que analisar tudo Sobre o prisma Da nulidade Que aí Envolve alteração De critério jurídico Em relação Ao lançamento anterior Mas assim Eu posso Posso abordar Aqui Colocando Até mais ou menos Esqueci Que eu falei Mas foi por causa Dessa questão Você falou bem Que a alteração De critério jurídico Seria de um lançamento Para outro É Exatamente Aí não Eu ia ter que Trazer muita coisa Achei que já ia ficar Transbordando Porque não ia Alteração Do critério jurídico Ela ocorre Quando a DRJ Ela acaba Aperfeiçoando O lançamento Assim Eu não posso Ler o 146 E ficar pensando Só em lançamentos Por parte Da autoridade fiscal Eu acho Para quem entende Que não há alteração Do critério jurídico O argumento É de que A motivação A essência Da acusação fiscal Se manteve E aí Explora esse ponto Mas Eu não posso Entender Que houve alteração Do critério jurídico Mas não alterou O lançamento Seria algo assim Que não me parece A leitura Do 146 Sim, mas aperfeiçoar O lançamento Também seria Em que sentido? Vamos supor Quando a DRJ Exige uma coisa Que o fiscal Não exigiu Por exemplo E ela não está Exigindo nada Ela está falando Realmente A alíquota É um pouco menor Então eu vou Retificar para você Ela não aperfeiçoou Ela corrigiu Para menos Aqui não me parece Que é uma situação Parecida com a redução Da base de cálculo Quando há equívocos No lançamento Por exemplo Omissão de rendimento E aí se exclui Alguns Alguns depósitos Aqui não é alteração Do critério jurídico Porque está apenas Excluindo alguns depósitos A motivação Se mantém É diferente Quando por exemplo A imputação De multa E aí a DRJ Entende Que Isso aqui Essa conduta Não subsume A hipótese Do inciso primeiro Mas o inciso terceiro Mas quando ela faz isso Ela está substituindo A autoridade lançadora E aí sim Estaria aperfeiçoando Alterando o critério jurídico Do lançamento Tá Mas e nesse caso? Existe essa Essa primeira parte aqui Que o doutor Rodrigo Eu não estou conseguindo abrir Mas o doutor Rodrigo Disse que na primeira parte Do lançamento Ele entende Que não foi Não foi indevidamente motivado Que já existe a motivação É isso doutor Rodrigo? Não Acho que a motivação Do lançamento Está no início Até o 1.7 Aí depois É alguma coisa Aconteceu Alguma coisa aí Porque Esse KINA O fiscal vem Não O KINAI A fundação é privada O KINAI 8.411.6 É Ele fala assim A fiscalização Considerou o KINAI 8.5503 Ele vem falando O KINAI Não pode 5.8.2 Não pode 5.8.2 O KINAI Não é esse O KINAI da empresa 8.5503 Se ele tivesse Doar na Iene 8.5503 É 5.66 Alguma coisa aconteceu aqui Que ele Eu acho que foi citado No âmbito Procedimento fiscal O recebimento Da informação Da própria empresa Ela falou Que soquei 5.15 Ele ficou desatento E meteu 5.15 aí Na hora Ele foi calcular 5.8 E terminou a conclusão Mas ele já vinha Raciocinando aqui Inclusive ele cita O KINAI correto Que leva ao 5.8.2 Exatamente Que leva ao 5.66 5.66 Desculpe Isso Aí foi mais ou menos Essa linha Agora Porque a própria Resposta dada Na intimação É que A fundação responde O contribuinte responde Que não é Não se enquadra No 5.15 Que é É Talvez houve uma indução Aí também Isso aí É Aí depois A 5.15 Ficou 5.15 E terminou O relatório Mas a motivação Para mim É Até 1.7 O relatório É ela Que responde Que não usou Explicando Por que Que não usou O 5.15 Então aqui Eu também Estou seguindo A linha Do Dr. Raid Que Houve uma alteração De critério Porque A interpretação Dos fatos Que foi dado Pela DRJ É diferente Da interpretação Que foi dada Pela fiscalização E não pode A administração Pública Divergir Nesse sentido Quando o ato De lançamento Ele é privativo Da Autoridade Fiscalizadora Você vai anular Por visto formal Ou material Visto material Envolve A interpretação Dos fatos Da atividade Do sujeito passivo Visto formal Seria se Houve aqui Um mero equívoco De 5.882 Para 5.82 Mas em visto formal Nessas hipóteses A princípio Não haveria Dependendo Se ele informa Até o final É correto Só erra Na hora De lançar O FPAS É porque Tem consequências Essa diferença De FPAS Seria distinto Se no caso Não houvesse Uma consequência Distinta Mas nesse caso Houve inclusive A redução Mas aqui Está dando Claramente Para ver Que realmente Teve Esse erro E aí Caberia O que O lançamento Observado Prazo decadencial Atribuindo O FPAS Que a fiscalização Entende correto Mas não Eu não posso Dar essa tarefa Ao julgador Da DRJ Está aqui Está bem claro Então vamos votar Doutor Vamos primeiro Ao recurso de ofício Agora é o seguinte No dispositivo Da DRJ Não fala No dispositivo Ele recorre De ofício Por causa Das exclusões Mas não Por causa Da exclusão Da responsabilidade Solidária Não fala Então será Que a gente Não coloca Alguma coisa Aqui Para poder Facilitar Para o contribuinte Para ficar claro Porque se for ler Na ordem da sequência E não atentar Que a questão Está só no meio Do voto Que eu coloque Alguma coisa Estou pensando Nisso Estou sugerindo Por nada De negar Provimento Ao recurso De ofício Vírgula Mantendo É complicado A gente pôr isso Na ata Mas Talvez na sua Conclusão Rodrigo Excluindo A responsabilidade Solidária No voto Lá no finalzinho É Mas o recurso Quando o contribuinte Fala Quando a DRJ Fala Do recurso Ele só está falando Em exoneração Do crédito Pois é Ela não fala Da exclusão Dos solidários Ele não recorreu De ofício Ele não teve Recurso Em relação Ao Acho que o melhor É anular E se acorda Vou confessar Que Se o contribuinte Eu fui ver Quando o contribuinte Apresentou o memorial Aí que eu vi Que tinha É porque não está No dispositivo Pois é Aí tinha o memorial Dos diretores Aí que eu fui ver Está bem lá no meio É isso que eu falei Desde o início Complicado Porque não É aquilo que a Pinheiro Falou Então nós vamos adotar Que o que está No corpo do voto Vai para o dispositivo Se eu interpretar isso Que o que está No corpo do voto Vai para o dispositivo Do acórdão É Ainda assim Dá problema Com o recurso Porque o recurso É só Da exoneração Em relação Ao reenquadramento Lá do FPAS E não Da responsabilidade Solidária É O dispositivo Ele é interpretado Em conjunto Com a decisão Da mesma forma Que o pedido É interpretado Em conjunto Com a causa Foi na sua conclusão Rodrigo Para poder Não vai adiantar Nada voltar a isso Vamos ter Uma Resultado Mais Proativo Aqui Foi na conclusão Mantendo Negar Provimento ao recurso Para manter As exclusões Efetuadas Inclusive A responsabilidade Solidária Foi na conclusão Do jeito que Tiver na ata Não Na conclusão Não é no dispositivo No dispositivo Vai o que está na ata Que é só Negar provimento Ao recurso De ofício Estou falando Na conclusão Do voto Lá embaixo Negar provimento Ao recurso De ofício Mantendo-se As exclusões Efetuadas E a exclusão Da responsabilidade Solidária Mantendo-se As exclusões A retificação Efetuada Mantendo-se A retificação Efetuada E a exclusão Da responsabilidade Solidária Dos dirigentes Né? Só para a gente Tentar amarrar Em algum lugar Porque senão Não tem amarração Para isso não Só que daí Doutor Rodrigo Desdobra Eu desdobrei Conhecer Do recurso De ofício No mérito Negar provimento Ao recurso De ofício Mantendo-se A retificação Efetuada E a exclusão Da responsabilidade Solidária Dos dirigentes Conhecer Do recurso Voluntário E negar provimento Ao recurso Voluntário Ok Ok Ficou bom Tchau Então O recurso De ofício Pinheiro Eu vou pelas Conclusões Porque eu não Concordo Com essa Argumentação Do doutor Rodrigo Aqui Para mim Está um pouco Ampla Ele vai Além Do meu Entendimento Do que? Do recurso De ofício? Isso Em relação A A Solidariedade A responsabilidade Solidária Em relação Aos terceiros Não Eu acompanho Mas em relação A solidariedade Pelas conclusões Tá Eu estou Botando Só o recurso De ofício Tá Entendi Ok Voltou Pelas conclusões O conselheiro Pinheiro Ok Em relação A recurso De ofício André Eu acompanho O relator Com relação A recurso De ofício Matheus Acompanho Raíd Eu só estou pensando Porque não é muito Coerente Eu acompanhar E no recurso Voluntário Eu adoto A questão Da nulidade Para mim Fica prejudicada A questão Do recurso De ofício Como é que eu vou Legar Provimento Concordar Com a decisão De piso Se ela Que alterou O fundamento Ela que errou Mas o recurso De ofício É análise Só da responsabilidade Solidária Não Tem dois pontos Se fosse só o outro Não daria limite De alçada É a responsabilidade Solidária Sim Não O outro Daria o limite Os dois não O outro Daria o limite De alçada Eu calculei Deu quanto Doutor Raíd Daí o senhor Tem que votar Pelas conclusões Também Porque daí O senhor Em relação A contribuição De terceiro Senac O senhor Adota Outro fundamento É Esse ponto Para mim Também é importante Porque eu também Sigo a mesma linha E daí Talvez o ideal Doutor Amínio Eu também Inverter a ordem De votação Primeiro o voluntário E depois o de ofício Até para eles poderem Trazer essa prejudicialidade Não parece Um É Acho que muda As conclusões De fato O recurso de ofício De negar Provimento Mas Por documentos Distintos O nosso É porque Há uma prejudicialidade Tendo em vista Que no crédito Houve Um Entendimento Divergente Eu acho Que Bem apontado Com o doutor Pinheiro Acho que Dá para a gente Enquadrar Na conclusão Que conclusão Não Voltar Para o Negar Provimento Mas Pelas conclusões Que aí A gente vai Adotar a tese Da nulidade Questão de Prejudicialidade Resta prejudicado Mas mesmo assim Que dá Na improcedência Do lançamento Então Estaria Pinheiro E vocês Três Não é isso? Eu não sei Se a conclusão Do doutor Pinheiro Seria diferente É diferente Da de vocês Daí o relator Tem que esclarecer Eu não entendi Muito sinceramente Entendi A minha Conclusão Se prende A questão Da responsabilidade Solidária A conclusão Dos demais Que votaram Pelas conclusões Diz respeito A esse Reenquadramento Que eles entendem Que se trataria De alteração De critério jurídico Vício material Ah Do 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 A fiscalização Meteu Colocou Num trecinho Aí veio ele E colocou Na iene É isso? Não Em relação A contribuição De terceiros O reenquadramento De FPAS Em razão Do reenquadramento Do FPAS Eles derrubam A integralidade Do auto De infração Ah Da parte Do Do ofício Do principal Do Senac Do principal Eles entendem Que fica prejudicado Avaliar o recurso De ofício Porque eles estão Excluindo tudo Quer dizer Então vão votar O recurso Voluntário Tá? Inverter a ordem Daí Vou inverter Pinheiro Tá Em relação Ao recurso Voluntário É Como bem Pontuou Aqui O doutor Rodrigo Toda a explicitação E argumentação Do contribuído Da fiscalização É Não me geram A compreensão De que Em última análise Efetivamente Houve uma alteração De critério jurídico Pelo que expôs Do relator Pelo que nós Já discutimos Aqui E pelo que eu Já disse Nos debates Então O voto Aqui Do doutor Rodrigo É por negar Provinhento Eu vou Acompanhá-lo É Andréia Eu concordo Com os argumentos Já colocados Aqui Pelo doutor Raíde Doutor Matheus Eu acho Que o fiscal Fundamentou De maneira equivocada A própria DRJ Reconheceu O erro E eu acho Que efetivamente Existe esse vício material No lançamento Foi Indevidamente Motivado E que teve No caso Alteração Do critério jurídico Então Acho que existe Sim essa nulidade E é uma nulidade Por vício material Então Eu voto Por julgar Procedente O recurso Matheus Com a divergência Da doutora Andréia Raíde Eu acompanho Doutor Rodrigo Então Por empate 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 E julgamento Dar provimento Ao recurso Voluntário Vencidos Rodrigo Relator Pinheiro E Miriam Que negavam Provimento Ao recurso Voluntário Quem vai fazer O voto Vencedor Quem falou Oi Doutora Andréia Quer fazer Eu posso fazer Sem problema Andréia E aí Vamos para o recurso De ofício Agora então Todo mundo Aí como é que fica Vocês vão votar Então Que em razão Do provimento Não cabe Julgar o recurso De ofício É isso? Então seria Não conhecê-lo? Não É conhecer Mas negar Provimento Mas por outros Fundamentos Porque resta Decidido Que o lançamento Ele é improcedente Então aí É só O Rodrigo Acrescentar Então Mas já que vai Fazer o voto Vencedor Fala lá também Porque conhecer Tem que conhecer Por causa do valor De alçada Então acorda os membros Por unanimidade De votos Negar provimento Ao recurso De ofício Votaram Pelas conclusões Os conselheiros Pinheiro Andréia Mateus E Raíde Certo? O Pinheiro É porque ele não Concorda com a emenda Com o fundamento Os outros três Porque vão Pela prejudicialidade Não é isso? Então Andréia Já que você vai Fazer voto Vencedor Será que daí Não dá para ser Unânime Pela prejudicialidade Já que já foi Decidido O recurso Voluntário Mas são recursos Distintos Que não é Decorrência Assim Efetivamente Acho que não Eu acho que talvez Rodrigo Você põe um parágrafo No seu voto Aonde? Ao final do Recurso de ofício Falando que Ou então na conclusão Que a maioria dos membros Quando você fala Do recurso de ofício A maioria dos membros Entendeu Que estava A maioria não Os conselheiros Andréia Mateus E Raíde Entenderam Haver a questão De prejudicialidade No julgamento Recurso de ofício Então nega Provinho Porque não caberia Julgá-lo Não é isso? Na parte do Meg Tudo Recurso de ofício Não, na conclusão Porque isso não é No seu julgamento É aqui e agora Na hora da nossa Depois que do seu voto Da conclusão Abre um parágrafo Lá antes da assinatura E esclarece isso Ah, tá É isso que Os conselheiros Entenderam Está prejudicado O recurso de ofício Por conta Por entender Que no mérito A acusação fiscal É improcedente Por vício Material Mas é só Esses três aí Pinheiro não Pinheiro é outro Aí eu faço Alguma coisa Doutor Pinheiro Não preciso Não, porque Daí a minha conclusão Não é a vencedora Entendi Só preciso Esclarecer a conclusão Vencedora André faz o Voto vencedor Ok, doutores Obrigada Obrigada Boa tarde Obrigada Boa tarde Tchau, tchau Tchau Podemos fazer Um intervalo Podemos Fabiana, por favor